O nosso prefeito aqui da cidade de Cabo Freio está se privatizado em Fácil. Um dia, uma alegria é grande quando a gente está cercado de democratas. Esse é o nosso compromisso maior. Garantir a democracia. A gente fica pensando assim, que os filhos podem estar hoje, papilano, que nós estamos já antecipadamente garantindo a sociedade. Nós estamos não. O risco desta eleição é maior do que na anterior. Porque qualquer atitude nossa, achando que nós progressistas de esquerda sozinho ganharemos as eleições é uma ilusão. Tem gente não sendo boa, tem gente, eu arrisco dizer, na direita, que a gente não deve expelir, excluir, interromper, não dialogar. nós não somos os únicos que alunos essa pátria e temos compromisso com o povo mais sofrido. Há pessoas que não estão no nosso campo, mas nós precisamos, aqui, vou falar na nossa paróquia, a paróquia da rede andorna, que está no fim toda a gente no nosso campo. Nós precisamos, a cada dia, conquistar mais um. Não adianta a gente fazer discurso na rua, para quem já é nosso. Nós temos que mostrar a eles, aos outros, que ainda não perceberam que a democracia é o valor mais importante a preservar. Precisamos contar a nossa história, a nossa história dos partidos progressistas, dos partidos de esquerda, o que conquistamos ao longo dos governos na República, dos nossos governos pelos estados do país e cada um dos nossos municípios. Precisamos falar dessas realizações, mas precisamos projetar para o futuro. E precisamos projetar para o futuro na companhia dessas pessoas que também, divergindo de nós, às vezes, extremamente, mas ainda amam essa nação, ainda não acreditam no valor da democracia. Então, vamos juntar os democratas da esquerda, do centro, os progressistas, vamos juntar nesta nossa tarefa que não é fácil. Não vamos nos iludir que o jogo vai ficar pesado a cada dia que nós nos aproximarmos das eleições. Já temos um pouquinho disso lá e vai ser muito pior. Muito pior. Então, o que eu queria aqui, Rafael, a sua missão é uma missão, a gente conhece você, a gente conhece a sua capacidade de diálogo, colocando, como o Zinho colocou, um apelo e imposição para que você seja candidato para o Estado Federal para o IPP. você vai representar a nossa região com muita sabedoria, você vai orgulhar a todos nós lá em Brasil e a sua caminhada, que também não será fácil. Muitos candidatos estarão aí e o poder econômico vai estar mais presente ainda do que antes, como sempre eles avançam muito, mas todos nós vocês sabem que eu sou do PDT, eu sou vice-presidente de sala do PDT, tenho, hoje eu falava com o Joãozinho, o meu compromisso de fazer crescer nessa região, ajudar a fazer crescer o meu partido, o PD, o PSB, são historicamente partidos unidos na luta a favor daqueles que mais sofrem, que mais precisam do poder público, aqueles que têm uma história de defesa da democracia. Então, na presença de tantos companheiros, de tantos municípios chegando aqui, fui vendo gente de Arnaldo Carmo de São Pedro Aldeia, alegria lá fora também, e dizer a vocês, encerrando, eu tenho que repetir sempre isso para aqueles que não sabem, a gratidão do povo de Cabo Frio para esse prefeito querido de Maricá, Fabiano Mostra. Muita gente talvez não sabe, eu digo, repito, muitos capofrienses não morreram da Covid no ano passado, porque esse jovem prefeito aprimou no hospital, Ernesto Chega, não morreram não morreram não morreram não morreram e a ver os portos de Maricá no Brasil. E lirão que vão ferir para mim. Graças a Deus. Afagam. Fui sempre.